Música Faltam poucas semanas pro lançamento oficial de Borderlands 3 Esse que é um dos looters shooters mais aguardados de todo o mundo gamer Com certeza tá dando o que falar por todos os motivos corretos e errados A gente já teve muitos trailers e gameplays pra deixar a gente hypado E também diversas e diversas polêmicas com seus desenvolvedores E seus publishers que sempre tão trazendo cagadas pra gente comentar aqui na central, não é mesmo? Mas olha, o vídeo de hoje não se trata deles O vídeo de hoje se trata dos fãs de Borderlands Que cara, eles não deixaram de nos surpreender desta vez Galera, quem falou que vocês é online na central E agora eu e o White vamos contar pra vocês as histórias dos fãs de Borderlands 3 Que tão tentando boicotar um evento que eles tão tendo com o Fortnite Só por causa que eles consideram Fortnite um jogo de criança Olha só que engraçado, né cara? Parece que não pode pegar uma coisa que você gosta com uma coisa que você não gosta Que aí você já quer boicotar tudo, engraçado, né? Não, o mais engraçado disso é que os caras tão fazendo propaganda contra, né? Porque, assim, tão falando do Borderlands 3, o lançamento vai acontecer E vocês tão achando ruim que tão falando do jogo Vocês não gostam do jogo de vocês, então vocês querem que ele morra, é isso? Mano, vocês tinham que estar feliz, não um puto Mas enfim, a gente vai dar nossa opinião depois Vamos passar primeiro os fatos pra vocês Vamos entender toda essa história por completo Antes disso, só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal Assim você não perde nenhuma novidade Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite Então clica no sininho de notificações, assim você não perde nada, beleza? Pois bem, galera, o que aconteceu foi que recentemente foi anunciado o novo evento no Fortnite O evento vai acontecer até o dia 10 de setembro E ele se chama Fortnite Mais Caos Ou Fortnite Mais Borderlands Que é basicamente um evento que vai estar trazendo alguns elementos do universo de Pandora Para o mundo de Fortnite Os jogadores vão poder comprar o pacotão psicopata Que vai inserir novos trajes, mochilas Incluindo o próprio Claptrap Para você poder utilizar dublado dentro do jogo Então assim, tem desafios temáticos Tem novidades e desafios que as pessoas vão poder pegar gratuitamente Tem conteúdos novos legais Basicamente é aqueles eventos que o Fortnite faz Para promover outros conteúdos O Fortnite está acostumado a fazer campanhas assim Quem não se lembra dos eventos que a gente teve dos Vingadores no Fortnite? Marshmallow tocando música John Wick também aparecendo Cara, o CEO da Epic Games O Tim Sweeney já falou que ele quer transformar o Fortnite Como se fosse uma plataforma para divulgação Então esses eventos que a gente está vendo Pode se acostumar que eles vão aparecer cada vez mais E esse caso do Borderlands é só um a mais É uma situação legal porque jogadores de Fortnite vão ter itens exclusivos de Borderlands E jogadores de Borderlands também vão ganhar como você falou V-Bucks no Fortnite Então todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Bem, parece que os fãs não curtiram a ideia Porque fãs estão, digamos, hateando este evento do Fortnite Isso aconteceu em diversos fóruns e também em redes sociais Como Reddit, Instagram, YouTube e também no Twitter Onde a galera, especialmente da gringa, está odiando este evento do Fortnite Basicamente, olha só que bizarro, cara Eles não querem que a imagem do Borderlands Fique associada ao do Fortnite E aí essa insatisfação, de acordo com eles É que o Fortnite é majoritariamente feito, composto por crianças E aí você ter esse evento Vai atrair os kids Vai atrair essas crianças indesejadas Para o Borderlands 3 Tanto é que um usuário diz no Reddit que abre aspas Eu não quero entrar numa sessão co-op E ser bombardeado com uma criança Berrando no microfone É efetivamente os caras Querendo atrapalhar o marketing do jogo Porque eles acham que, sei lá Pode aparecer um kid na sessão dele Como se isso nunca rolasse no mundo dos games, né White? É, como se aparecer no Fortnite Fosse sinônimo de acontecer isso Mas vamos falar a real Os caras, com esse tipo de comentário Com esse tipo de mentalidade Então vocês que estão falando tudo isso Preferem que quando lance o Borderlands 3 A galera zere o jogo Entre a comunidade que já vai jogar o game E aí do nada Não cresça o game Que não cresça o número de pessoas Vocês estão falando de um jogo online Um jogo por serviço Um jogo que dura ao longo do tempo com atualizações Quanto mais pessoas tiver, melhor E aí você tá me falando Que ter mais pessoas no jogo é pior Só porque o potencial de entrar kids no jogo É muito grande Porque é Fortnite Eu acho que vocês estão meio enganados Porque apesar do Fortnite sim ser Também um jogo que tem muitas crianças jogando Tem muitos adultos também que jogam E a chance desses adultos gostarem de Borderlands É a mesma que a criança E pode entrar adultos lá E falar com você no seu microfone também Então cara, isso aqui é totalmente Um preconceito contra o jogo Eu acho E não a questão da criança Eu acho que isso é o de menos Eu acho que os caras falam assim Meu Deus, cara Botaram o Borderlands naquele Naquele Minecraft ali De construção ali Não sei o que Os caras ficam puto Mas não faz sentido É divulgação de graça basicamente Pra eles Porque vai ter mais gente jogando Mais dinheiro pro estúdio fazer um Borderlands 4 Por exemplo E vocês tão reclamando aí Isso que é fã, hein Tô Adorei, hein Mandaram bem zaço Esses fãs são aqueles fãs assim Maravilhosos, né Eu sou tão fã da franquia Que eu vou torcer pra ela se fuder Só por causa que tem aqui um Eu sou tão fã da franquia Que eu quero que jogue só eu e meus amigos Entendi Pelo amor de Deus Olha só, hein Que belê Cara, isso daqui é um absurdo Isso daqui são os fãs mais burros Que eu já vi na minha vida E tóxicos, né Isso é toxicidade Isso é toxicidade Isso é o verdadeiro tóxico Isso é o verdadeiro babaca Isso daqui é o verdadeiro burro Porque, cara É o que você falou, White Isso daqui é divulgação Quanto mais pessoas Souberem da existência de Borderlands 3 Quanto mais pessoas Estiverem interessadas em Borderlands 3 Mais o game vai vender Mais bem sucedido ele vai ser Botaram o John Wick associado ao Fortnite Olha só que bosta, né, cara O filme ficou horrível, né Mais gente comprou pra ir ver o filme Porque tinha o John Wick no Fortnite Olha só Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra Entende? Isso daqui é só um evento Só uma publicidade Na verdade, é uma situação legal Em que jogadores de Fortnite Que curtem tanto Fortnite quanto Borderlands Agora vão poder ter um conteúdo a mais no jogo E os caras tão reclamando Porque talvez aumente o número de crianças Jogando Borderlands 3 Cara, como que isso é negativo, velho? É, mano Tipo, a gente critica a Epic Games aqui Por um monte de coisas Plataforma Declarações do Tim Sweeney Que ele, assim, é um babacão É um babacão esse cara O cara do Borderlands 3 O da Gearbox lá O Randy Pitchford Também faz um monte de besteira A gente critica um monte Mas uma coisa que a gente não pode negar É que o Fortnite Os caras sabem fazer evento Os caras sabem fazer evento, mano Os eventos do Fortnite Me diz um evento que foi ruim até hoje Que você falou assim Nossa, mas que bosta É muito difícil, cara É muito difícil Os caras sabem fazer E isso aqui só ajuda a comunidade A conhecer outras coisas Isso aqui tá ajudando o Borderlands Vocês vão estar felizes com isso Com mais pessoas conhecendo A existência de Borderlands Mais o estúdio vai vender E maior a possibilidade De eles trazerem mais conteúdos Produzirem mais jogos Cara, se você gosta da franquia Você quer que essa franquia exploda Que essa franquia seja conhecida mundialmente E aí os fãs tão querendo o que? Tão querendo deixar isso elitizado Só pra um certo número de pessoas jogarem Só os adultões Eu não quero crianças Eu só quero os mais velhos Jogando comigo Porra, mano Qual que é o sentido disso aí? Vocês tão se sabotando Vocês são tão otários Que vocês tão se sabotando Então aqui a gente vê Como o preconceito vai lá E acaba com o seu jogo Saca? E você pode jogar single player Também no Borderlands, né? Também tem essa Você pode jogar sozinho Você pode jogar em co-op com os amigos E o cara tá falando que Ah não, não quero entrar numa sessão co-op E ser bombardeado com uma criança Então joga com um amigo Ou vai dizer que você não tem um amigo Tá vendo aí qual é o verdadeiro problema? O problema não é ter criança jogando, cara O problema é você Você que é o problema Entende? Então, cara Isso aqui é simplesmente absurdo Tem tanta coisa Tanta coisa pra você reclamar de Borderlands Vamos reclamar, por exemplo Da questão de microtransação Vamos reclamar Das DLCs Do Season Pass Que esse jogo nem lançou E já tem 100 versões diferentes Pra você comprar Tem versão lá com código Tem versão com skin paga Tem versão com aralha 4 Tem versão com DLC Reclamada do fato que a Tio K foi lá E derrubou o canal de um youtuber Que simplesmente falou Sobre fatos públicos Vazamentos de informações públicas Que já estavam online Eles foram lá e deletaram o canal dele Tem tanta coisa pra reclamar, velho Tanta coisa de Borderlands Pra ficar infeliz E os caras ficam infeliz Com o eventinho de Fortnite Vai dar meia hora de bunda Com o relógio travado É isso que vocês estão precisando Vocês estão precisando Tomar no cu de verdade Pra vocês saberem do que reclamar, mano Isso aqui não tem nada de ruim Pra franquia de vocês Quando tiver uma coisa ruim Vocês tem que reclamar Mas isso aqui não é algo ruim, velho Isso aqui é uma coisa positiva É um marketing positivo Pra sua franquia E na boa Se você é fã de verdade Você vai apoiar essas coisas Porque vai trazer mais pessoas Não ficar chorando Porque Ai não, mas mais crianças Vão poder jogar Isso é bom, caralho Onde que isso é ruim Não tem lado negativo nisso Não, e o jogo também Vai ter crossplay, velho Né? Provavelmente Então vai ter crossplay lá Com Xbox Playstation E nos consoles Também tem muita criança jogando O cara pode ver lá Pô Borderlands Vou comprar aqui E vai jogar também E provavelmente Se você tá jogando no PC Vai pegar um cara desse jogando E vai reclamar E vai botar a culpa no Fortnite Mano, isso aí é ridículo Ridículo É burro, é burro É burro demais, velho Eu nunca vi movimentos Tão burros assim Na boa Olha Tem muita coisa errada Com Borderlands Mas claramente Esse evento no Fortnite Não é uma delas Isso aqui é uma campanha de marketing Tá funcionando É bom pra quem é fã de Fortnite Pra quem é fã de Borderlands E também é bom pra quem é fã De ambas as franquias Então todo mundo sai ganhando Portanto galera Agora que você tá ciente Desse movimento aí de haters Contra um evento básico de Fortnite Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação a Borderlands 3 Você realmente tá insatisfeito Agora que crianças vão jogar Borderlands 3 Mais probabilidade Ou você apoia de fato a franquia Deixa sua opinião nos comentários Que eu quero saber o que vocês pensam Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum upload Enfim, quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais, valeu